O lixo e a falta de calçamento tem sido um problema para os moradores da região no entorno do bosque municipal Laurim da Costa Morales. Os vizinhos dizem que pessoas de outros lugares despejam lixo no entorno do bosque, principalmente no local onde não há calçamento e nem a colocação de bancos ou outros dispositivos de urbanização. E querem que a prefeitura faça o que foi feito do outro lado do bosque, na rua Fiorino Tessaro. O problema é que, a exemplo de vários pontos da cidade, tem gente jogando lixo onde não deve. Moradores também reclamam de água parada no entorno do bosque Laurim da Costa Morales e querem que a prefeitura construa nas imediações um sarjetão, a exemplo do que tem feito em várias partes da cidade. Fica aqui registrado reclamação de moradores do bairro Atenas, em torno do bosque Laurim da Costa Morales.